Solta-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte, então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me em si-me E usa-me, sonda-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me em si-me E usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me Senhor, como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como uma brilha no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira Que te agrade o Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Senhor, como um farol que brilha à noite Amém Senhor, como um farol que brilha à noite Amém Amém